E galera, hoje estamos aqui no Spider-Aranha, né? E parece que a aranha escapou e está aterrando todo mundo. Bom, galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E hoje estou com... Quem? Ninguém. É, ninguém. Estou brincando. É, eu vou zinhar aqui em mim. É, galera, deixa o like, se inscrever no canal e ativa o sininho. Então, bora... Alguém está tendo uma partida. Deixa... Será... Jogar. Jogar. Será que... Dá pra... Bora, bora, bora. Agora eu posso ir seguindo. Ixi, parece que atualizou, hein? Os botões mudaram. Ah, agora não tem como pular. Ah, aí injustiça. Spider-Man. Spider-Man do Paraguai. Mano, cadê a aranha? Mano, bora ver a aranha. Ai, 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 ai. Alô. Alô, aranha. Cadê a aranha? Eu quero ver... Eu quero ver quem é a aranha. Eu quero ver quem é a aranha. Eu quero ver quem é a aranha. Ah, a aranha. Ai, a aranha tá... Por aqui. Ah! Ah! Ei, ei. Bora, bora. Ai, ai, ai. Meu Deus, a aranha me pegou. Quais as chances? Me vem pra cima dela. Ah! Eu te matou. Ai, não. Mano, quais as chances? Eu dei de cara com a... Ah! Ninguém fica me fingindo. Ai, eu sou burro. Fui pra loja. Olha. Mano, olha que a aranha feia. Ah, a aranha tá guardando bem. Escapa essa filha da mãe. Ixi. Ela não pegou. Eu acho que ela pegou a que tava com a chave. Corre, corre. Corre, Meli. Meli, faz alguma coisa. Ela não tá atacando aquela. Quais as chances? I love... I love miojo. I love miojo no nome da menina. I love... Cadê ela? I love miojo. Ela ama miojo. Ali, ó. Vai. I love... Não dá pra ver a... Deixa eu ver aqui. I love miojo. Ah, tô do lado. Boa. Vai lá, pega a Emily. Ah, não. Já pegaram. Vem dela, hein? Minha aranha tá aí. Mas ela foi paralisada. Olha lá, mano, a aranha dançando. Pé de cabra. Corre, corre, corre. Vem, vem lá pra saída. Espera aí. Não, vem pra saída. Pega aquele pé de cabra de novo. Que pé de cabra? Que lá que você deixou... Ele serve pra abrir a porta. Boa. Ele pegou o pé de cabra, então, né? Agora vai dar. Pelo menos. Boa. Corre, Millie. Vai aí, Millie. A Millie escapou. Ah, não. Escapou. Não, ela pegou você. Não, ela não me pegou, não. Eu fugi. Boa, Millie. Galerinha, Emily conseguiu escapar. Ih, tem nóis, meu amigo, daqui. Fernandezinho, mas aqui, ó. Ele tem um canal, Galerinha. Então, no link tá na descrição e vai lá. Você. Ai, não. Finalmente, ele escapou. O Fernando ainda não. Vai lá, Fernando, vai lá. Eu sei que você consegue... Vai adicionar ele. Vai adicionar? Beleza. Ele é um youtuber também, Emily. Consegui? Millie, o Fernando. O Fernando tá se ferrando ali. Vou dar um iae. Iae. Fernando. Como é o Fernando, Fernando? Fernando. Olha ali. Comentei. O Fernando tá se ferrando ali, irmão. Coitado. Olha o Fernando. Que isso? Quais as chances? Coitado. Tá preso. Eu sou fã dele mesmo. Uhum. Vai, mano. Não tenta passar. Coitado do Fernando, velho. Oi. Cadê ele adicionar? Foge, Fernando. Foge, foge. Boa, ele conseguiu. Tô ao lado dele. Eu vou gravar esse jogo também, outro dia. Ok. Ó, mano, pra quem vai ser aranha? Quem vai ser aranha? Será que vai ser o Fernando? Não, né? Não. Ah, não. Ah, eu queria ser aranha. É a pandinha não sei o quê. É a pandinha. Agora, bora. Do nada, a pandinha virou minha amiga aqui. Mas é sério. Eu acho que algumas pessoas são lá, assim, inscritos, né? Mano, uma vez eu tava jogando marretão e eu e o Steffi, né, nossa espinha lá, tava lá demorando uma hora. Aí a menina começava a falar, ah, por isso que seu nome é Guilherme demora, porque você demora. Ai, 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 fiquei... Ah, essa pessoa do Roblox é assim mesmo. Que barulho foi esse? Hum, provavelmente não foi nada, mas eu deveria dar uma olhada e já volto. É o tiozinho O nome dele é tio Bob É o tio Bob Esponja Ah não Corre Eu falei pra não ir Corre 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 aí o Godzilla Híbrido Godzilla Rodan Rodanzilla Rodanzilla Uma cabana Talvez eu possa me esconder ali Um spider Bora lá Oi Fernando Cadê você? Tô aqui Tô aqui Mano agora tô aqui E aí pessoal bora bora Ai porque fechar a porta na nossa cara Vamos pessoal Vamos pegar chaves Mílio vai na outra porta Deixa eu pegar Já peguei Ah não A aranha foi despertada Alguém pega o pé de cabra E eu peguei a chave vermelha Pega o pé Pé de cabra Caprinha A cabrinha Mílio cabritos Cabritos serve pra ser Me introduz Boa A chave azul Peguei Onde é que fica a chave azul Emory Ah lá em cima Mano Você é inteligente demais A chave vermelha Tu já pegou a chave vermelha? Já peguei Abri Peguei a chave azul Ah não Ah lá Mano Que aranha feia Mano Que aranha feia Mano Que aranha feia Corre Fernando Corre Fernando Corre Fernando Corre Ele fechou a porta na nossa cara Quem? O Fernando Não Não Eu passei Eu acho que foi sem querer Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai mano Onde é que fica essa chave? Mano Se alguém pegar o pé de cabra Alguém pega o pé de cabra Pé de cabra Cabra Eu vou tentar subir lá em cima Mano Bem Fernando Bora Bora Você Nós três Bora Ai Ai Abre a porta Quer abrir não? Abre Só agora que abre não Ai Duna Ai Fernando Meu um de legs Parece Ah Então é uma O cara do Fernando Não 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 Pegou ele Não Não Isso Glênia Deixa o like Sim Glênia Deixa o like Isso Glênia Deixa o like O Fernando aí falou Então deixa o like Chava amarelo O Fernando Fechou a porta na minha cara Quem? O Fernando De novo De novo Fechou de novo É porque ele tá desesperado Ele tá desesperado Por causa da aranha Tudo bem Tá de boa Tá de boa Chava amarelo Onde fica? Pegaram Ah Lá em cima Lá em cima Eu acho que lá em cima É onde fica A bumi long legs Do Paraguai A bumi long legs Vem Fernando Bora Fernando Bora Bora lá Emily Pé de cabra Eu não sei onde está o pé de cabra Eu acho que é onde abre a chama amarela Que tem o pé de cabra Abre aí portinha Pé de cabra É a coisa mais famosa Cadê Doug? Eu estou Ai Passei do lado Ah não Fui pego Socorro A aranha saiu do jogo Ah não Saiu não Saiu Vai saber Ah mano Pegaram o pé de cabra Boa Boa Quem pegou? O Fernando? Sim Eu acho Não Foi o Fernando não Nem sei quem abriu Ah foi aquela menina lá Não Ela me pegou Cadê? Oxi Ela me pegou Socorro Socorro Não Não Ai que inteligência que eu sou Agora Oxi a areia não mudou do nada Galera Eu morri Eu morri Vai expectando eu e o Fernando Vai lá Emily Deixa eu ver como está o Fernando Lá as coisas para ele Ah está de boa Está de boa O Fernando Onde está a aranha? Olha o Fernando Olha que lindo que é esse cara Socorro Eita Eu morri Eita Socorro Olha Eita mano O cara está sendo seguido por uma aranha Coitado do Fernando Ai pegaram Emily Aqui Fernando Emily Lá embaixo tem uma chave amarela Vai lá Pegou a menina Pegou mesmo Mano Olha mano Aqui Olha eu Olha eu Quais as chances Aqui Glenn Eu estou aqui Eu estou aqui Ai ai Olha o Fernando Só está eu Oi Fernando Você é meu amigão Cuidado Emily Ele está falando Cuidado Emily Ok Ah não 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 Fernando Não Fernando Não Fernando Você morreu Olha aqui Nós tudo morreu mano Depois as chances Bora lá né Agora que bora Agora que bora Pessoal Pessoal E se inscrevam Bom mano Quem vai ser Quem vai Vai ser Quem vai ser Quem vai ser Aranha Mas se for eu Ah não É você Quais as chances Sou idiota Sou idiota Vou pegar Vou pegar Todo Mundo Mundo Eu vou pegar Todo Mundo Eu vou pegar Todo Mundo Oi rapá Oi rapá Quero ver Quero ver Ah está se achando Não duvide Não duvide Não duvide Duvida Que ele é Especialista 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 E se vocês quiserem Que a gente Faça Uma série Série De Spider Spider Aí vai fazer Muitos vídeos Ah então Tá bom Depois a gente joga O tio Bob morreu Porque quem matou Eu É claro Eu sou muito Uma 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 Talvez Eu possa Encontrar Ajuda Você matou Meu Vovô Tio Ah Tio Bob Tio Bob O tio Ah Olha aqui Aranha Godzilla Mano Spider Godzilla Spider Godzilla Oi mano Oi mano Olha o Tome Da minha Spider Godzilla Oi Milo Tá subindo Nas paredes Spider Godzilla Kai das Otãs Irá Atordoal Um breve Opa Aranha Está Assolta Opa Não Sai Não Sei Vai Saber Sai Daí Bora Caçar Alguns Miguelinhos Vamos Caçar Alguns Miguelinhos Oi Pessoa Aqui Está O Seu Amiguinho Aranhinha O Seu Amigo Aranhinha Está Por Aqui Por Essas Bandas A Menina Também Já Era Você Está Tendo Fazer Aquele Bug Lá Do Peguei 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 Uma Peguei Peguei Fernando Vem Vem Darla Vem Fica Se Achando Não é Darla Do Gambo Darla Não É É Darwin Não é Darwin Ah É É Darwin Tentando Fazer Aquele Bug Também O Inteligente Zinho Peguei Ah Foi Você Que Me Duvidou Né O Inteligente Zinho Ah Mano Mano Acredito Que Ele Ai Corí Fernando Ah Mano Acredito Dei um troco Pra ele Ei Fernando Cadê Tu Fernando Ai Não 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 Vem 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 Eita Mano Vou Pegar Esse Menino Vou Pegar Vou Pegar Ó Esse Menino Vem Aqui Eu Pego Chega Esse Menino Já Tá irritando Ai Mano Coisa Pegou Fernando Agora Não Esse Menino Já Tá chato Aquele Outro Não Fernando Mas Aquele Outro Fernando Está encurralado Mas Amelie Passa Passa Por aqui 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 Como é Que eu Pega Esse Darlon Esse Darlon Eu Só Ó Cachorro Peguei Agora Peguei Agora Peguei O Darlon Quem Mandou Duvidar De Quem Mandou Do Valão Aqui Cara Aqui Aqui Ele Sai Do Jogo Mano Mano Sai Do Jogo Mano Mano Por que Ele Sai Do Jogo É Um Medroso Fica Duvida O Menino O Menino Tava Duvidando De Mim E Sai Do Jogo Meu Deus Do Ente Meu Pega O Negócio Duas Armadilhas Peguei o Fernando Peguei o Fernando O Shark Também Mano Tô Pegando Um Outro Guilherme Que Coincidência Deixei Mais Duas Armadilhas Aqui Desculpa 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 E Desculpa Mano Minha Sabem que Você tem Que Hum Interessante Eu vou Lá Pra Fora Então Vamos Ah, não Quais as chances? Pegue outro menininho Nicholas, Nicholas Corre, corre, corre Você pegou outro na porta aqui Peguei outro? Quais as chances? Peguei outro, quais as chances, cara? Que aranha assustadora é, mano Ah, corta do Nicole Nicole já era Vem cá, ó Peguei 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 sua amiga Peguei sua amiga Só tem você Não, não, não Ai, ai Como é bom ser uma aranhinha Peguei Ah, não Não, Emily Quais as chances? Eu vou ficar aqui guardando o caixão nas portas, né? Deixa eu saber Não Ai E agora? Ai, ai Só tá eu Só tem Emily Só falta a Emily Quais as chances? Tiago Para com isso Uma hora você vai ter que sair, né? Ai, cara, vamos lá Eu não tô conseguindo andar Não, não, não Não, não Ai Eu consegui Eu consegui Graças a Deus E agora esse menino é o último, né? Eu vou tentar enganar esse menino Não Cadê o menino? Milhão de menino tá Milhão de menino tá Não sei Olha aí Quer dar uma ajuda? Não Não pode trapacear Peguei o menino Olha aí Eu faço um negócio pra Nicole Peguei o menino Ai, ai Peguei o último Peguei Eu consegui Eu consegui Milly Milly Eu consegui Milly Eu consegui Tá Bom, galerinha Esse foi o vídeo E se você gostar Deixe o like Se inscreve no canal E ative o Cê é normal Tchau, galerinha E eu fui Tchau